Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui conversando a mais um vídeo, sentadinhos em família, gente. Tem tempo que a gente fez um vídeo assim, né? Tem muito tempo, na verdade. E esses vídeos são sempre bons, eu amo fazer vídeos assim. E vamos apresentar, né? Eu sou a Wendy. Meu nome é Dionis. E o seu nome é? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome, mocinha? Tá achando que tem alguma coisa na blusa dela. Seu nome fala, eu sou Lulu. Fala Lulu. Ok. O nome dela é Lulu, gente. Ela é a nossa filhinha, de dois anos e meio. Então, lá no meu Instagram, eu pedi pra vocês me mandarem perguntas que vocês têm sobre casal, sobre mim e Dionis. E, pessoal, se você não me segue no meu Instagram, me segue aí. Vou deixar aqui embaixo, arroba Wendy Dionis. E sigam a Lulu e sigam o Dionis também. E vamos lá, né, pessoal? Vamos responder, pessoal. Então, bora lá responder umas perguntas polêmicas que eu pedi pro pessoal mandar. A gente, pessoal do Instagram, sempre manda umas perguntas muito boas. Oi, Lulu. Oi. O papai também pediu pra eu botar no Instagram. Tá vendo as perguntas também. Pequena Nina Peds perguntou. Já terminaram alguma vez durante o tempo que estão juntos? A gente já brigou. Eu acho que quando a gente tava distantes, quando eu tava no Brasil e quando eu tava aqui nos Estados Unidos, eu mencionava muito, tipo, não, não vai dar certo. É melhor a gente parar. É muito longe. E Dionis sempre ficava, não, a gente vai dar certo sim. Porque, gente, era muito difícil nosso relacionamento. Era a distância. Tipo, ele nos Estados Unidos e eu no Brasil. E muita gente tava a sua opinião, tipo, nossa, isso não vai dar errado. Ele não é confiável. Americanos são tudo psicopata. Como é que você tem razão que ele não vai te traficar? Nossa, eu ouvia muito dessas coisas. Muito. Gente, eu ouvia tanto que eu ficava paranoica. Quando o Dionis não me respondia, eu já ficava pensando, cara, ele deve tá planejando como ele vai me sequestrar e me botar pra trabalhar na Turquia, no Sambul. Gente, é sério. Sério mesmo. Então, muitas vezes eu chegava quando ele falava, olha, não tá dando, moço, pode terminar, né? E aí ele falava, não, por favor. Dionis, resistia muito. Você não me deixava terminar. Eu não me resistia, não. Então, terminar, terminar, a gente nunca terminou. Mas a gente, tipo, sei lá, numa briguinha ou a gente fala, não, vamos terminar. Ah, isso não tá dando certo. Eu acho que normal, né? Eu acho. O Dionis tem algum costume que te incomoda? O Trait Jones mandou pra gente. Esse eu quero ouvir. Algum costume que me incomoda? Ah, sim. Você joga a toalha no chão. E joga a roupa suja no chão. E deixa a praça suja na mesa e nos lugares assim, a luz interruba tudo. Você incomoda um pouquinho. Tá. Anotado. E o que é que me incomoda, hein? Aória? Incomoda quando você reclama das roupas que eu jogo no chão. Sério? Mas olha só, né, gente? É o game. My Life Jones perguntou. Qual foi a maior dificuldade do relacionamento de vocês? Qual a maior dificuldade? Ah, grandes mudanças. Grande mudanças. Porque pensa, pensa. Olha tudo que a gente passou. Ela saiu do país dela, da família dela, dos amigos dela, de tudo que ela conhecia. Então, bem depois que a gente conheceu, ela já mudou pra cá. E ficou isso. A gente... Casou na hora. Grande mudança. Então, a gente, tipo, tudo foi muito rápido. E logo depois, tivemos Lulu. Então, acho que isso foi a maior dificuldade do nosso relacionamento. É o fato que tudo aconteceu muito rápido. E é muita mudança de vez. Então, é... Uma coisa, assim, é estressante. Eu ia falar a mesma coisa. Sabia, tipo... A gente não teve muito tempo pra respirar. Tipo, a gente, tipo... Já tava acontecendo outra coisa. Quando a gente casou, eu tinha que me adaptar à vida de casada. À vida de morando sozinha num país diferente. Aprendendo a nova cultura. Se acostumando com a cultura. Quando eu me acostumei, pá, eu engravidei. E aí, eu tive que ficar sozinha me virando com todas as dores com a gravidez. E aí, quando eu me acostumei, eu disse, puh, a Luísa nasceu. Então, eu digo, e agora que eu tô tendo tempo pra, tipo... Uuuuh! Gente, é verdade. Agora eu tô tendo tempo de, tipo... Uou! Pera, calma aí, né? Porque os últimos quatro anos... É, dá uma freada. Tipo, os últimos quatro anos foi... Trabalho, corrida, se acostumar. Criança, tudo isso. E eu e o Johnny estamos sozinhos aqui. Tipo, a gente tá sozinha. A gente não tem família aqui, né? Minha família é mais próxima daqui uns, acho que, 12 horas. É. Aí, se a família mais próxima... E essa é a minha maior dificuldade no nosso relacionamento. Sinceramente, é não ter a família por perto. Tipo, eu amaria ter a minha família por perto. Eu amaria ter a família do Johnny por perto. E, sinceramente, eu e o Johnny não temos muito essa conexão com nossas famílias. Nem eu com a dele, nem ele com a minha. Então, é, tipo, só nós dois. E não tem muito bem uma justificativa pra isso. Eu não sei por quê. Na verdade, não é nada, tipo, a brigas e nada disso. O Johnny foi brigado com a minha mãe, nem com o meu pai. Eu não sou brigada que a mãe de Johnny venha com o pai dele. Porém, nós dois não temos muita afinidade e a proximidade das nossas famílias e do outro, sabe? Quando a gente vai lá visitar eles, quando eles vêm nos visitar, é tudo ok, sabe? Tudo é normal. Porém, longe, assim, é tipo, como se nem existisse. Então, isso não... Porque a distância é difícil. A distância é muito difícil. Então, eu não sei o que é. Acho que isso é uma das nossas, assim, coisas que mais me pega do nosso relacionamento é que a gente não tem muito uma família. E é que eu sinto mais falta. Família além da família, né? É, uma família além da família. Tipo, uma... sei lá. Brasileiros são acostumados a ter pai, mãe, tia, avô, primo, prima, sabe? E a gente não tem muito isso. Eu sinto muita falta. Crescer uma família grande. Acho que é isso. É mais assim, sabe? Difícil. Difícil. MyLifeJones também perguntou, qual o sonho de vocês? Comprar uma casa. Comprar uma casa mesmo. É o meu maior sonho agora, é comprar a minha casa própria. Nossa, a gente quer muito morar em Celebration. Pra quem não sabe, a gente tá morando em Celebration na Flórida, nos Estados Unidos. Celebration é um bairro, assim, mais antiguinho, muito lindo, maravilhoso, que a gente tá amando morar. A gente acabou de mudar pra cá, não tem nem um mês. E a gente já colocou como nossa meta. Vamos comprar nossa casa em Celebration. Vamos trabalhar muito, porque é muito caro. Mas nós vamos conseguir um dia, quem sabe, não sei, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, comprar nossa casinha aqui. Esse é o nosso maior sonho agora. Daqui um ano. Daqui um ano. André Carvalho perguntou, quem é mais paciente? Quem é mais paciente? Depende do dia. Acho que... É, depende do dia. Realmente. Tem vezes que eu tô no fim da linha e eu não quero nada com nada. Aí tem dias que eu tô super paciente. Mesma coisa com ele. Mesma coisa. Então acho que os dois. Coisas com o Lulu. É a mesma coisa. Não, o Lulu é uma pacientzinha, na verdade. Tipo, não gostei. Porque eu dei beijo nela que ela ficou brava. Agora ela tá paciente que ela deixou. Estúdio Madgram perguntou, cadê o próximo baby? Cadê o próximo baby? Cadê o próximo baby? Cadê o próximo baby? Cadê? A gente tá querendo que ele cresça um pouco mais, né? É, gente. A gente tá juntando muito pra comprar nossa casinha. Como a gente acabou de falar, dá pra respirar agora. Aí a gente tá querendo um tempo pra respirar, sabe? Agora que a gente tá conseguindo respirar, focar no trabalho, ter um tempinho pra nós. Aí a gente tá, uh, cuidando da Lulu também. Né, Lulu? Oh, não, baby. Oh, não, baby. Você quer um bebê? Você quer irmãozinho? Oh, não, baby. Quer irmão, Lulu? Sim ou não? Não. Papi. Papi. Tá, você quer irmãozinho, Lulu? Eu quero irmãozinho, Lulu. Oh, não. Gente, eu não entendi muito bem o que ela falou, mas acho que foi o não, baby. É o não, baby. É, acho que a gente tá esperando uns dois anos a ter o próximo bebê. É, tanto que eu quero muito pra pra casa, sabe? Tem um lugarzinho mais... Mas... Nosso. Tem um lugarzinho nosso pra poder cuidar do segundo bebê. Peppa Pig. É fácil de desenho. A gente até tentou por um tempo. É. Só que decidimos... Eu não tava engravidando, então eu pensei, gente, acho que não é a hora ainda. E aí a gente decidiu dar um tempinho. Beatriz Nascimento mandou uma bem boa também, olha só. Qual foi a maior dificuldade que já passaram juntos? Manda beijos. Beijos, Beatriz! Maior dificuldade. Eu sei. Vai, fala então. Eu acho que foi quando você perdeu o emprego lá na Flórida. Ia. Foi muito difícil, gente. A gente ficou... Foi bem quando a gente começou o YouTube, né? Não, e foi bem quando a Luísa nasceu também. A Luísa tinha 4 meses. A Jones perdeu o emprego, eu não trabalhava, eu tinha que acabar de ter a Luísa, eu tava cuidando da Lulu. E foi muito engraçado, gente. E... Foi muito difícil, né? A gente tava numa cidade pequena, então... Não tinha trabalho. Não teve muito trabalho lá, não. Não teve opção. Não, e a gente também tinha, tipo, perdido a casa, tipo... Nossa, a gente tava muito, muito lascado. E foi muito difícil. Aí a gente... É tanto que a gente colocou um mapa, assim, e fizemos... Pra onde a gente vai? Aqui. Tchau. Vamos pesquisar. Aqui. Sabe, a gente pensou em ir pra Califórnia, pensamos em voltar pra lutar, pensamos em... Sei lá, velho. Sei lá, tipo, pra... Eu até mencionei Brasil. Até mencionei Brasil também. E aí chegamos numa situação que a gente sentou os dois e falamos... E agora? Você tá amamentando uma criança, eu não tenho... Eu não tenho trabalho, nós temos tanto na conta... E agora? Que loucura. Que loucura. E aí foi quando a gente começou o YouTube. Foi quando a gente falou, vamos fazer isso dar certo. Então, tudo começou a andar devagarinho, sabe? Mudamos pra Charles, então já ficou sem emprego. O YouTube deu certo. Então, uma coisinha levou a outra. Agora a Jones tem o trabalho dele, eu tenho o meu trabalho. A Luísa tá grandinha com dois anos e meio, né? A gente tá aguardando pra comprar nossa casa. Cada um tem seu carro, tem suas coisas, então... Nossa, eu li quanto que mudou um ano atrás. Nossa, mudou muito. Um ano atrás a gente estava... Em Charleston. Nessa situação, a gente estava na situação que você tá falando agora. É. E aí... De nada, fez puff. Mas olha, a gente não foi mágica. A gente trabalhou muito pra isso acontecer. Não foi tipo, ah, sorte, não. A gente não parou, a gente não se inquietou. A gente falou, bora fazer isso acontecer, sabe? Então a gente conseguiu sair daquela. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis, hein? É. Pouca gente sabe disso, né? Até porque no tempo que a gente tá falando essas coisas, né? Então... É, sim. O importante é que a gente superou e conseguiu sair. Esse perguntas e respostas tá bem intenso. Tá bem intenso. Thaís.albertina me perguntou. Você já pegou alguma mulher dando em cima do Jones? Eu já vi muita mulher olhando pra ele. Tipo, olhando mesmo, sabe? Encarando. Com aquela cara, tipo... Sabe? E... Ah, na internet, nossa, muito. Tipo, no direct do Jones. Tem muita mulher dando em cima dele. Mas que eu... Às vezes eu olho e fico... Gente, olha só. Perdendo tempo. Mas eu acho que diretamente dando em cima, em cima mesmo, nunca aconteceu. E... A Rafael Kiwa perguntou. Qual é o nosso signo? Pra terminar, meu signo é Libra. Eu sou Sagittário. E a Luluzinha é Leãozinho. Luluzinha é Leãozinho. Olha que acabou. E nossos signos, na verdade, eles dão muito certo. A gente foi algo que o Oróscopo disse. Ah, na verdade, eu não ligo muito pro Oróscopo. Eu não fico lendo muito. Mas, sei lá. Às vezes eu gosto de ler algumas coisas. E... Esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha respondido alguma das perguntas de vocês. O vídeo tá ficando bem longo. A gente tem muita coisa pra fazer hoje ainda. E... Vai ficando por aqui. Se você é novo nesse canal, se inscreva. Deixa o seu like nesse vídeo, que é muito importante pra nós. Se siga nas nossas redes sociais. E é isso. Eu vejo vocês amanhã com mais vídeos e... Tchau, tchau! Tchau! Dá tchau, Lulu! Tchau, tchau!